Não pode fugir da corrente de Andrômeda! Olha que interessante! Bem, se você insiste... Aqui vai! Já está sentindo medo de mim? Round 1, lutem! Tanto não é escapatório! Não é bom o suficiente! Onda! Relâmpago! Corrente de Andrômeda! Ei! Seu desgraçado! Isso é tudo o que você faz? É inútil! Eu vi isso! Isso é tudo o que você faz? Isso é tudo o que você faz? Unicórnio! Não é escapatório! Corrente de Andrômeda! Nocaute! Round 2, lutem! Corrente de Andrômeda! O que? Seu desgraçado! Corrente de Andrômeda! Nada disso! Corrente de Andrômeda! Seu desgraçado! O que? O que? O que? Isso é tudo o que você faz? 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 Corrente de Andrômeda! Nocaute! Vencedor! Apenas o poder não me traria aqui. Eu usei muito do meu poder! Eu usei muito do meu poder!